Uma semana após o arranque da edição 2024, em Castro Dair, a iniciativa Pé-Antepé da Comunidade Intermunicipal Vizelão Lefões chegou ao Conselho de Oliveira de Frades. O local de encontro foi a antiga Estação Ferroviária de Arcozelo das Maias, edifício que hoje dá lugar à sede da Associação Nova Geração, Grupo Cultural e Recreativo das Maias, e onde tem início e fim a pequena Rota do Gaia. Estamos aqui numa freguesia do Conselho de Oliveira de Frades, Arcozelo das Maias. Este território tem cerca de seis PRs, dos quais três já estão certificados e validados, e este é um deles. Hoje vamos visitar o PR2, que é a Volta do Gaia, é um percurso de sensivelmente 8 km, um percurso circular, que começa aqui na Estação Ferroviária, na antiga Estação Ferroviária de Arcozelo das Maias, hoje convertida em ecopista, que também, diga-se de passagem, é um excelente meio de entrada do turismo, e que nos vai levar, vamos passar pela ecopista, e que nos vai levar pelas levadas que levavam água aos antigos moinhos que estão abandonados. Temos aqui cerca de 50 pessoas, tantas elas aderem, não só do Conselho, mas também dos Conselhos Limítrofes, e isto é um convite à natureza, este PR, assim como aos outros cinco, demonstra aquilo que melhor Oliveira de Frades tem. Claro, é aqui de Oliveira de Frades, foi a primeira vez que fez esta Rota do Gaia? Não, já fiz mais vezes, mas todas as vezes que eu faço é sempre maravilhosa. E o que é que destaca desta Rota? Olha, para já é a camaradagem, que acho que é espetacular, e tudo em si, as paisagens, o rio, a organização, acho que está tudo excelente. José, não é aqui da região, reside agora nas Termas de São Pedro do Sul, e pela primeira vez faz esta Rota do Gaia, o que é que achou? De todas as caminhadas que tenho feito a esta parte, alguém me convidou para também participar às de Oliveira de Frades, de que fui muito bem acolhido por um grupo de senhoras locais, e que as mesmas me disseram que a existência deste percurso que seria muito bonito. E eu, como apaixonado da natureza, juntei-me a elas para fazer este circuito, e que recomendo fortemente a todos os passeantes, e não só, que venham a esta região, porque têm uma beleza ímpar, com uma proximidade de rio, que em todas as caminhadas que devem já sumar para umas 20, esta classifica como uma primeira. Senhor António, é aqui de Arcozelo das Maias, é a primeira vez que faz esta Rota do Gaia? Sim, sim, alguma parte, não toda, propriamente, mas alguma das zonas, sim, por onde passei, sim, conhecia-se já há bastantes anos, acabou até por ser, relembrar um pouco os títulos por onde passei, quando era miúdo, com cerca de 10 anos, meus 9, 10 anos, já andava a percorrer aquela zona. Já é a segunda vez que faço, bem que já teve uma pequena alteração em relação ao percurso que fiz, mas, para melhor, que passe novamente junto ao rio, ainda é mais agradável. E é uma rota que vale a pena? Sim, com certeza, vale a pena sempre sair de casa para fazer estes trilhos, pelo convívio, vamos conhecendo pessoas novas, e vale sempre a pena. Falou já dos rios, é aquilo que se destaca nesta rota que se fez hoje? Sim, com certeza, os cursos d'água, por serem frescos e com bastante sombra, os moinhos, ainda que abandonados, são sempre paisagem muito interessante. Ana, veio aqui a convite da Marta, desde Cortegaça até Oliveira de Frados, o que é que achou desta rota que fez esta manhã? Fantástica, é uma rota muito bonita, com locais muito giros, muitos moinhos para visitar, muito fresquinha, é mesmo dificuldade média, quando li no percurso que seria dificuldade média, e vi algumas imagens, achei que não correspondia à realidade, mas é dificuldade média, tem ali alguns espaços de percurso um bocadinho mais difíceis, mas é lindo. E Marta, apesar de não ser de Oliveira de Frados, reside cá, este é um bom postal para mostrar aos seus amigos quando vêm cá? Sim, e faço sempre, até faço questão de convidar os meus amigos a participar nestes trilhos, que acho que são lindíssimos e com umas paisagens ótimas, e faz com que a freguesia também tenha mais população e que venham conhecer a pequena freguesia da Crescola das Meias. A iniciativa prossegue no dia 13 de junho, no Centro Trail Running, em Vila Nova de Paiva, e no dia seguinte, com a PR7 Pegadas com História, em Mangualde. Para mais informações, consulte o site visiteviseudonlafans.pt A Crescola da 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 Crescola da